Olha só quem tá de volta Você estava com saudade que eu sei, hein Olha como eu sou mal educado, nem perguntei, cara Mas e aí, vocês tão bem? Porque assim, ó, ó Não queria falar nada não, mas eu Eu tô ótimo, mano, porque hoje tem respondendo vocês Peço desculpa pelo tempo que ficou sem vídeo Mas eu realmente não consegui gravar E o respondendo vocês era pra ser um especial de 7K, galera Mas a gente já bateu 8 E desde já eu queria agradecer a cada um de vocês Que deixaram like nos meus vídeos Assistiram meus vídeos, compartilharam Vocês têm um lugar especial no meu coração De verdade mesmo Agora rumo aos 10, hein Eu não sou muito de pedir Mas se você quiser e gostar desse vídeo Eu assisto primeiro o vídeo, cara, até o final Se você gostar desse vídeo, deixa o like aí embaixo Que ajuda demais E se gostar, de verdade mesmo Compartilha o vídeo com um amigo aí Pro canal crescer mais e mais Então é isso, galera Muito obrigado por tudo Vamos aqui começar a responder vocês Um salve aqui pro KNzinho Vai continuar com esse estilo de vídeo de humor? Qual foi, maluco? Tá achando que eu sou palhaço agora? Meus vídeos são sérios, cara Não tem nada de engraçado nos meus vídeos, não Vou continuar assim Vai fazer rap de algum outro anime? Pretendo, cara Futuramente vai vir novidade pra vocês aí Então esperem Vai começar a tratar a calvície quando? Em pleno 2022 Ano da tecnologia Ela é uma música fazendo foguete E você mandou uma dessa? Tá de sacanagem, né, Caen? Depois não reclama quando eu puxar seu pé de noite aí Um salve pra K1 Cardoso Como e quando você teve a ideia de criar bens caseiros? Cara, o quando é meio difícil de responder, sabe? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente Por exemplo É... O primeiro contato que eu tive com o E-Blade foi com o meu primo Eu tava lá com o meu primo Fazendo coisas de primo Quando a gente tentou fazer o E-Blade contra a B-Blade entre gente, sabe? Tipo, do nada, aleatório E a gente começou a brincar com isso, sabe? E o como eu pesquisei no YouTube Comecei a pesquisar como fazer o E-Blade caseiro E achei o canal do Luca Do Free Blader Foram os primeiros que eu comecei a acompanhar, sabe? E aí depois só... Só vitória Um salve pro Enzo aqui Qual é a pior temporada de B-Blade na sua opinião? Então, cara Eu acho que você é mais novo no canal Pra quem já é mais antigo Tá ligado que eu odeio o DB Que pra quem não sabe é a última temporada Eu acho um lixo, sabe? Uma porqueira Não precisava ter acontecido, sabe? Eu acho ruim só pelo fato dela existir, sabe? É tipo isso Eu não vou falar aqui do porquê eu acho ela tão ruim Porque eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso Falando que ela é ruim Por que que ela é ruim Então se você quiser Passa lá no vídeo, sabe? Passa lá E é assim que se faz marketing Um salve aqui pro Raya Não sei se é assim que pronuncia Me desculpe se eu estiver falando errado Comecei o mais calvo do grupo Vocês estão tocando na ferida Depois não reclama Você vai ver, cara Os calvos ainda vão dominar o mundo E eu vou estar lá junto com eles Você vai ver Se bombear você também vai estar, cara Você vai ver Outro salve aqui pro Telu e Blader Já criou a cura para a calvície? Eu não preciso criar a cura Eu sou a cura O problema é que eu descobri que não funciona comigo, né? Um salve aqui pro Marcos Henrique Tô meio triste Não fica assim não, mano Pra sua sorte Sou eu que tô falando aqui, cara Eu vou te deixar feliz agora Cê tá duvidando, né? Então segura essa piada aqui Uma criança ficou dois dias numa piscina E depois foi ao médico O que aconteceu com ela? Isso mesmo que você tá pensando Ou não Nada demais Essa foi tão ruim que deu em mim, cara Mas fazer o quê? Se você riu ou não riu Problema é seu Tô brincando, hein? Tô brincando, hein? Se você riu, parabéns Se você não riu Continua assistindo o vídeo, compadre Jesus, hein? Inspiração pegou com força, hein, mano? Vamos começar aqui Lulou Calma, meu nobre Galera, galera Eu já falei 20 Assistindo algum anime aí, meu nobre? No momento não Quais são as ideias, por enquanto, de vídeo? No momento só tô deixando ir, cara Sugestão Calvando Personagens 2 Isso aí Isso aí é um vídeo futuramente Eu vou fazer assim Já pensou em fazer uns speed drawing Não sei falar? Você manda muito no desenho, cara Muito obrigado, viu? Assim eu fico meio Sem G, sabe? É Trava o CPU, galera E respondendo, cara Eu não tenho plano de fazer speed Por causa que É muito complicado gravar, sabe? E eu não consigo desenhar Gravando Sempre que eu desenho Gravando Como tá o shape da lenda Assim, cara Sendo sincero contigo Tá quase maior que o do Ramon, sabe? O do Ramon tá maior Mas é pouca coisa, sabe? Eu tô quase lá, sabe? É pouca diferença Confia, pô Tá achando que eu tô mentindo? Acabou a criatividade Até que enfim, né? Vamo pro próximo Salve aqui pro Sonic Qual foi a sua inspiração Pra fazer o canal? Free Blader O Luca E o Dunblader Qual é a sua temporada De Beyblade favorita? A minha temporada favorita É a Evolution Porque É lá que o Shu Tem um desenvolvimento melhor Sabe? O personagem do Shu E o Shu é meu personagem favorito Então Associa as coisas Olha quem tá aqui O Dunblader Hobbies além de Beyblade Edite de anime Violão Desenho Skate Acho que só são esses mesmo Valeu por participar, tá? Tamo junto Salve aqui pro Pedrinho Quantos anos você tem? Cara, eu tenho 15 Eu vou pra 16 esse ano ainda Salve aqui pro Guardião Você já quebrou Ou jogou fora Um Beyblade caseiro seu? Sim, cara Já quebrei Já joguei fora Falando assim Parece que eu sou muito mal, né? Mas os que eu quebrei Na maioria das vezes Foi pra reutilizar as peças Pra fazer outros Beyblades Entendeu? Ó, 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 ó Entendeu? Os que eu joguei fora Foi porque Deu errado, sabe? Aqueles papelão Que não dá certo por nada Então, aí eu Taquei no lixo Um salve aqui pro Anderson Ferreira Vai ter vídeo de meme De anime Sim ou não? Futuramente Pode ter sim, cara Pode ter sim Então se eu fosse você Eu deixava esse sininho ativado aí Pra você não perder Caraca, a qualidade do ódio Agora ficou uma bosta, hein? Deixa o like aí Pra ajudar a comprar o microfone E é assim que se faz marketing Vocês ficam a perder comigo, galera Vocês querem que eu faça um curso Disso aí? É, baratinho Acho que eu vou fazer Uns 5 mil por mês, sabe? Por semana, sei lá Eu acho que ajudaria vocês, hein? Vocês que sabem Comenta aí embaixo Um salve aqui pro Charles Você quando vai vacinar Dá algum nervosismo Antes de ir? KKKKKKK Ponto de interrogação É, eu tenho, cara Eu tenho um cagaço danado De vacina Sério mesmo Mas eu sou aquele tipo de cara Que se tem que fazer Eu faço, sabe? Eu não fico reclamando E não vou, sabe? Então, tipo Eu sempre vou tomar vacina E me lascar mesmo É a vida Salve aqui pra Dubzoeiro Como você conclui Que um cara Um amigo seu é... Que é isso, cara Que é isso Pra começar Se o cara é meu amigo Ele já é bem suspeito Sabe? É bem suspeito A gente testa Se ele deixar É porque ele é É porque ele é Você é calvo? Vocês estão clicando Na mesma tecla de propósito, né? Só pela ousadia De fazer essa pergunta Eu vou deixar você na curiosidade Então tire as suas próprias conclusões Vamos continuar aqui, galera Da onde você tirou O nome Kennedy do canal? Então, cara É meio difícil de explicar Isso daí, sabe? É porque Kennedy é meu nome, cara Por isso que o nome do canal É Kennedy Entendeu? Salve aqui pra Renzi Carro Não sei falar o seu nome Maninho, desculpa aí Na sua opinião O que fez o bebê de decair tanto? Eu já fiz vários vídeos Explicando do porquê Dessa queda, mano Então se você quiser saber Passa nos vídeos, né, bro? Passa aí Procura Galera, eu tentei responder O máximo de pessoas consegui aqui Ficou muita gente sem eu responder Então eu peço desculpa Se você não conseguiu participar desse vídeo E já adiantando Um dos motivos Pra quem ficou de fora Foi a falta de criatividade E tinham perguntas lá Que eram muito repetidas, sabe? Tipo, tava repetindo muitas perguntas E o primeiro que eu fui achando Eu respondi E os demais eu não respondi Então me desculpa Pra quem ficou de fora, cara Da próxima vez Tentam ser mais criativos Nas perguntas, sabe? Mas é isso, galera Muito obrigado a todos que participaram Mesmo aqueles que não entraram no vídeo Muito obrigado mesmo De coração Vocês são demais Agora vamos rumo aos 10 mil Não, calma Tem 9 mil, né, no meio Vamos rumo aos 9 mil E depois os 10 mil Até o final do ano, né, galera? Eu confio em vocês Então divulgue esse vídeo aí No grupo da família Com seus amigos Fala aí pro seu cachorro Que tem vídeo novo do Kennedy E tamo junto E esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí embaixo E faça o negócio tudo aí Tudo que você quiser Fique com Deus, galera Eu vou ficando por aqui Fui Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus